Olha, a partir de terça-feira começa a vacinação de idosos acima de 80 anos nos municípios sergipanos. Hoje foi realizada a reunião com os representantes dos conselhos de saúde e a Secretaria Estadual da Saúde, Mércia Feitosa. Em pauta, a logística de distribuição das novas doses e a imunização desse novo grupo. A reunião entre representantes das Secretarias Municipais de Saúde e a Secretaria Estadual da Saúde teve como abordagem a vacinação para idosos de 85 a 89 anos a partir da terça-feira. Trouxemos como pauta essa logística da campanha. Refletir um pouco de como vem acontecendo nas últimas semanas, os grupos que já foram contemplados, a continuidade desses trabalhadores, mas agora como reorganizar, como ressignificar, tirando as dúvidas que eles tinham para a gente avançar agora na população de 80 a 89 anos. Nesse momento, aquela recusa é chamar a equipe, o médico da Estratégia Saúde da Família, que já acompanha esse idoso, e conversar, dialogar, explicar a importância. Nós temos que ter, sim, o maior número da população vacinada. Cada município pôde se manifestar. Muitos questionaram sobre as doses e a continuidade da vacinação com os profissionais da saúde. Vamos começar essa semana agora com a vacina aos idosos a partir dos 85 anos. E quanto aos trabalhadores de saúde? As dúvidas deixaram a Secretaria de Estado da Saúde em alerta quanto às sobras e à conscientização do público-alvo. Alguns municípios tiveram problema no quantitativo. A população estimada era menor na realidade. Muitos estão com a vacina armazenada. A orientação é que essa vacina pode ser utilizada nos trabalhadores da saúde, que eles ainda têm a vacinar. Então, não tem por que ficar com essa vacina parada. Então, ele pode utilizar naquele grupo que está dentro do mesmo período que está sendo vacinado. A capital tem a tensão redobrada por conta da complexidade do público. Em Aracaju, a estimativa é imunizar em torno de 7 mil idosos entre 85 e 89 anos já nesta primeira semana. Nós vamos utilizar a mesma logística que nós fizemos para os idosos de 90 anos a mais. Então, nós teremos o drive-thru, temos também a vacinação dos acamados pelas equipes de saúde da família e a vacinação nas unidades básicas de saúde que esses idosos frequentam. As dúvidas surgiram principalmente dos municípios que fazem divisa com o Estado da Bahia e precisam fazer barreiras sanitárias. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, as barreiras são educativas e de controle de pessoas possivelmente infectadas que precisam fazer o teste da Covid-19. Entre os municípios que devem reforçar os cuidados com as barreiras sanitárias estão Tomias Barreto, Estância, Cristinápolis, Indiaroba, Canidé do São Francisco, Poço Redondo, Poço Verde, Simão Dias e Carira. Como Carira faz barreira com o Estado da Bahia, então seria uma barreira educativa onde quem estivesse entrando, principalmente se houver alguma pessoa com febre, a gente orientar quais as medidas ser tomadas, qual unidade de saúde a procurar para tomar as providências. Devido à detecção das novas variantes nos municípios vizinhos, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar essas ações em relação ao combate à Covid-19. Uma dessas ações será a realização de barreiras sanitárias para que possamos, em caráter educativo e preventivo, orientar aos circulantes, àqueles que entrem adentro do município, sobre as medidas de combate à Covid-19. A partir da próxima segunda-feira, reuniremos toda a equipe da saúde para ampliarmos as formas de atuação em toda a cidade. Conscientização, busca ativa de possíveis pacientes, monitoramento, rastreamento da Covid-19, além das barreiras sanitárias que iremos fazer em parceria com a Polícia Militar. Nós estamos já aqui em Tobias, em parceria com o Itapicuru, implantando a barreira de vigilância aqui na Divisa. Também estou entrando com o reforço de fiscalização aqui em Tobias Barreto. O comércio, as indústrias de confecções, estamos com a equipe da saúde orientando a população e com a equipe de comunicação, indo em cada local e pedindo, reforçando essa orientação dos cuidados com Covid-19. A Secretaria de Saúde, em parceria com a Vigilância do Município, estão criando medidas preventivas dentro do nosso plano atual de enfrentamento ao Covid-19, destacando-se a barreira sanitária e a atuação de uma equipe de enfermagem para o acolhimento, seguindo todo o protocolo sanitário. A Secretaria Municipal de Saúde e dos seus órgãos fiscalizadores intensificou barreiras sanitárias entre as juristas dos estados Sergipe e Bahia. Mais precisamente, entre as cidades de Paripiranga e Simão Dias. O intuito dessas barreiras é rastrear possíveis casos suspeitos de Covid e encaminhá-los para uma equipe de monitoramento que dará continuidade a esse serviço. É um controle realmente sanitário que os municípios têm que ter. E, além desse controle territorial, é ampliar dentro do próprio município as testagens.